E aí Confirmado, às vezes o Tadeu faz sacanagem, é o que eu falei, amnésia, é isso? Amnésia? Qual é, mano? Eu falo os bagulho em português e os caras me xingam, que porra é essa? Eu tenho que falar no inglês, tudo profissional, amnésia, debunker WTF, velho? A gente vai esquecer isso e deu merda, vamo lá de novo Como eu falo Tomb Raider? Tomb Raider Não é possível que o Tomb Raider é errado, né? Tomb Raider Tomb Raider Tomb Raider Mosquito Fala, Salgado 78 78 Ainda vou ver você estourado E banido, tá caindo banido, pô caralho mesmo essa porra, velho Lendário ban e banido Caindo muito ban, velho, nessa rolita nova aí, velho Ô, louco, cara, preferi eu apostar no primeiro round Esse confia, hein, mano Nossa Arriscado, viu, porque só tem um herói que tem vantagem no early game, que é isso aqui, velho Nossa, aqui foi muito arriscado dele, eu não concordo com essa play dele, não Só tinha um herói Só tinha um herói que tinha vantagem no early game, que seria o Lich King Se ele ficasse em qualquer outro duelo sem envolver o Lich King, ele se fodeu E aí E aí E aí E aí E aí 90k Pra ganhar um ad, velho Nice, obrigado pelo ad aí, obrigado pelo fortalecimento aí Deixa eu mandar um Opa, burro The Birdman Vixe, ele não vai... Nossa, ele pegou vai e vem, mano Nossa, isso nunca apareceu pra mim, mano, não há muito tempo Olha que eu tô vendo isso Que peculiar a escolha Do artista que fez esse poder heróico Em... Em ter demonstrado os dentes dos roedores como eles realmente são Grandes e amarelos Normalmente eles não são postos assim, né, na arte, né Eles são branquinhos Mas normalmente não, são feios pra caralho esses dentes dos roedores Curioso, né Curioso Ele optou pela... pela arte mais... Taxada ao realístico Mas você tá me entendendo dos grandes amarelos? Tem ou não? Eu não sei o que você tá falando Tá doido Tô no par, né, velho Esse par aqui é esquisito Destroze este lugar! Destroze este lugar! Pronto pra ressuscitar! Estou veterinário e aí vai uma curiosidade, as vezes os dentes incisivos dos roedores nunca param de crescer É, eu tô ligado, né O meu hamster morreu por causa disso Tipo... Aí vai uma história de brutalidade e desinformação Teve uma época que o hamster se tornou muito... Ahn... Não sei, viral, vai? Na minha rua, assim Eu acho que no colégio também Todo mundo queria ter um hamster Eu tinha 10 anos, né Então isso faz, tipo... Isso foi 2000 Ano 2000 Ah, ensino na loja, comprova um hamster Tipo, ninguém te fala nada, né Como cuida de um hamster, né Tipo, aqui tá a ração do hamster Aqui tá a gaiola do hamster Você fala... É isso que eu preciso, né Mas engano teu Você precisa de uma coisa pro... O hamster ficar roendo coisa E eu comprei dois hamsters Ahn... Tá esquisito isso Ela tá se bufando mesmo Eu comprei dois hamsters Aí eu fui fazer uma viagem Com meus pais E a gente deixou os hamsters em casa Deixamos comida e tudo certo Acho que uma semana fora Alguma coisa assim Quando a gente voltou Aparentemente um dos hamsters morreu Porque... Ele não tava roendo algo Ou então O outro hamster matou esse outro hamster E estraçalhou o bicho Quando meu pai chegou Tipo, tinha um hamster estraçalhado Pelo outro hamster E meu pai falou Que foi uma das coisas mais nojentas Que ele já viu E bizarras Meu pai não é nojentinho Aí ele largou no mato Do lado da nossa casa O hamster Essa é a história trágica dos hamsters Aposta? Vamos de aposta Foi fome? Não Tinha ração lá Não é retardado Fome não foi Não sei se foi desavença Se foi a questão do dente Foi triste Fiquei bem triste Sempre gostei dos meus bichinhos Eram facções diferentes Era do Smash? Eu não lembro Eu tinha 10 anos de idade Meu verdadeiro poder emerge Acho que eu vou roletar Acho que eu vou roletar É um merda, né? Tem Nagas, né? Então acho que isso é interessante Até Eu não lembro, galera Eu tinha 10 anos Eu não lembro nada disso Só lembro dessa história Você acha que a maestra Ladino ainda vê jogo? Ah, não sei, cara Pode ver Acho que ela tá vendo o jogo, não? Não sei Na verdade, não sei Que forma você desencanta, cara? O pó é integral Desencanta e foda-se Depois você vê Sendo em 30% usados os decks Ahn... Não dá pra ver esse teste direito Pelo jeito, não Desencanta, cara Desencanta e depois você... Qualquer coisa você reencanta É isso Pisando 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 Tamo indo pra Jalatusco, galera Oh, WTF Que merda é essa, velho? Putz, isso aqui é zoado, hein? Porra, aqui você me zoou, hein, mano? Aqui o jogo aloprou, velho Nossa, o jogo aloprou demais aqui, velho Por se... Eu tô indo pra Jalatusco Acho que eu pego de rank 5 mesmo Tento a Gen, tento o... O... O porquinho Não vai ter condição de locar pra upar aqui, velho É muito torto Simplesmente muito torto Eu não consegui... Ah, eu consegui um Jalatusco aqui, pelo menos Nada de negociações Nada de prisioneiros Segura firme Porra, troll demais esse rol do Bob Deu coisa boa, mas ao mesmo tempo deixou tudo muito esquisito pra mim Porque eu não conseguia dar lock Conseguia se eu comprasse peças aleatórias bossa que não serviam pra nada Eu pensei, honestamente Tinha o... Tinha esse cara ali no meio que dava pra utilizar até Mas era muito desperdício de ouro Rank 5 tinha a Gen e tinha... Um porquinho Um porquinho fera Mas não veio nada Deu um Jalatusco, pelo menos aí Horrível não foi Pô, vou perder, velho, que merda Pior hit possível Bom hit, sim Ah, ganhei, nice GANI NICE! O cara tá valendo 1.600 ou 1.400 Ah, é, né? Desculpa Ele não tá recebendo valor integral não, né? Esqueci esse detalhe Ops Tô bostejando Tô bostejando Agora o cara desencantou? É foda, né? Tô tentando ajudar Parei meu tempo Sentei, conversei, analisei, tá ligado? Não tem nada Enfim, espera pra ver, mano Até agora parece que não Tô cumprindo Tô com medo De verdade De verdade Eu sou um copo Pô, não foi, eu ganhei. Pode que eu vou ganhar uma peça em rank 5, né, velho? Quero ir em rank 6. Javatuscos fortes. Vai ter que parar, galera. Vai lá atrás dos Javatuscos. Olha. Véio é o Moshiroi. Véio é o Moshiroi. Véio é o Moshiroi. Não há como nos deter. Falou, mas tá pouco delay, tá? Tá pouco delay, não é brincadeira. Tá pouquíssimo delay. Quase matou do coração aqui. Se eu seguro isso. Nunca sei qual dos dois Javatuscos é melhor. Normalmente é o... É bem debatível. Tipo, o mais sólido é o... É o Sharga. Mas o Elder dá pra você fazer umas maluquices. Se você tiver Bran, se você tiver Hogger. Esse... Nesse tem Hogger, velho. Então se aparece um Hogger... Foda que, tipo, se aparecer um Hogger... Não sei se eu devo pegar um Hogger aleatoriamente. Até meio esquisito, né? Sempre essa situação é esquisita. Você quer os dois juntos. Mas... Enfim, é isso. As gemas que caem direto ao campo ativo é efeito Sanaga? Boa pergunta, viu? Eu acho que não. É um feitiço jogado, né? Isso não é um feitiço. Isso é um feitiço. Isso não é um feitiço. Na minha concepção, pelo menos. Pior hit da humanidade. Bom hit. Melhor hit da humanidade. Pior hit da humanidade. Esse cara vai empatar na roubadeira? Não. Ativa sim? Bom, eu que não vou testar. Eu diria que não ativa. Se continuar assim, não vai sobrar preguiça. Esse lacai me servirá, velho. Belo turno. Belíssimo turno, meus queridos. Ativa porque o rank 6 ativa. O que é o rank 6? O que é o rank 6? Não sei se você está falando. Que merda, hein? Passou o paritão. Eu passei um desse. Passei um desse. Foi triste mesmo. O chaga ativa. Entendi. Foi triste eu passar um daqui. Ele vai te falar. Que merda de essa mão, hein, velho. Esse turno foi bem ruim. Você faria o que? Ele vai. Começar a perder aqui. Péssimo hit. Péssimo hit. Bom hit. Bom hit. Bom hit. Scan. Let's go. Péssimo hit. Tato. Oi. 4x está fazendo hora extra, tá? Mas eu não estou vendo nada especial aparecendo para mim para eu pegar. Outro par, velho. Eu não queria esses par que não me ajudem em nada. Merda. Porra. Brincadeira, velho. É fucking brincadeira, velho. Como diz o ditado, quem não tem pé na caça com o lakai e o grão. As ruas sussurram sobre a sua errônia. Esse lock me doa muito, velho. Esse lock me magoa demais. Esse lock é terrível, velho. Perdei esse 1 de ouro. Eu vou perder um buff, praticamente. Ah, esse lock é muito ruim. Eu não devia ter comprado isso aqui, velho. Esse é um par muito ruim. Intervalento no serve. É que eu vou começar a tomar pau, velho. Você é um cuzão, mas eu te amo. Todo dia isso, filho. Todo dia. Nossa, tomando muito dano aqui, velho. Ficou muito fraquinho, velho. Demorou demais, hein? O jabatoso. O décimo segundo turno. Ah, é, a morte se aproxima. Vai ser difícil eu conseguir top 3 aqui. Tô achando que todo mundo tá muito saudável. Vai perder. Não consegui nada o jogo inteiro. Não trola o jogo inteiro. Um da revela especial, senhor do Tirk. Segura-se, Felipe! Nada de posições! Nada de prisioneiros! Trove a derrota, forasteiro! Muito bom! Fiz aí! Dagobertus! Dagobertus! Paga nois! Dagobertus, Dagobertus! O próximo cairá com a mesma facilidade! Dagobertus! 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 Ed Felipe Luzu! A mesma que eu vivo agora! Eu preciso de status! Acima de tudo! O melhor play de status eu consigo encontrar? Ah, deve ser algo assim. Ai, meu Deus. Talvez eu já tenha comprado isso aqui, velho. Bem que esse cara, de uma vez que eu vinte, ele tinha duas naigos provocadas, então talvez não. Tô tomando na bunda aqui, velho. Precisava encontrar a mina de transferir gema, velho. Tirar isso aqui, velho. Mano, esse hogar tag. Mano, eu expliquei há cinco minutos atrás a ideia do hogar, que você não tá entendendo. Qual é esse hit? Se ganhar disso, pouco provável. Bem pouco provável. Mas serão belos hits aqui. Precisava matar isso sem que... É, não tem como. Mas tô vivo. Né? Tô vivo. Tá bom. Dagoberto se enche... Morto? Ih, morremos. E pamo. Vamos de base. Mas os Dagoberto se enchemam, né? Em cima de tudo... Enchemam. Caixão pra eles. Ah, pera. Missplay. Bom, como eu tô enfrentando... É... Um dead status é mais importante, eu suponho. Minha patrência está se acabando. Contrate o nosso tempo. Ah, serviçal útil. Ah, Missplay. Ah, que me pareceu. Ah, que me pareceu. Ah, vai o canal? Ah... Ah... Oh, shit. É, sei lá. Uma merda assim. Big Brain. Olha o Big Brain. Olha o Big Brain. No canto! Parabéns! Não importa jogar bem. Se o Tadeu é um corno, ele só acerta o canto. Tudo bem. Testeira baixa. Eu gostei da play. Gostei. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Tá bom. Top 3. Top 3. Beleza. Tá bom. Tá mais. Testeira baixa. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma